A nossa pesquisa é chamada física computacional. Então, física computacional é algo que surgiu mais ou menos 75 anos atrás, quando os primeiros computadores se tornaram disponíveis e aí as pessoas começaram a usá-los para tentar entender a natureza, os processos físicos e tudo mais. Com o desenvolvimento dos computadores, isso foi se tornando cada vez mais importante e a física computacional hoje em dia é uma forma de você olhar para a natureza diferente do que se fazia antes. Antes, a gente tinha a parte experimental, os laboratórios e tudo mais, e a parte de teoria, que era feita somente com lápis e papel. Hoje em dia, a física computacional é uma forma diferente de olhar para a natureza. Ela pode ir desde escalas muito pequenas, partículas subatômicas, até galáxias. Então, você pode estudar sistemas os mais variados do universo. Por exemplo, a minha pesquisa se concentra em dois assuntos mais importantes. Um deles é a física dos vidros. Isso é uma coisa muito prosaica do nosso dia a dia, né? Todo mundo sabe o que é um vidro. Só que do ponto de vista da ciência fundamental, a gente não entende completamente o que são os vidros. Quer dizer, o vidro é obtido através de um líquido que é resfriado muito rapidamente e ele vai se tornando cada vez mais viscoso até que ele vira um vidro. E esse processo não é muito bem entendido, né? E a gente se concentra em entender essas coisas, principalmente no que diz respeito a um tipo de vidro mais recente, né? Que são os chamados vidros metálicos, que são feitos a partir de ligas metálicas que têm o interesse para a fabricação de vários tipos de utensílios e equipamentos, né? A gente não consegue fazer normalmente com metal. Então ainda há muitas coisas a serem desenvolvidas nesses vidros e a gente está estudando várias coisas que juntas com outros estudos podem indicar, né? Como que alguma coisa pode ser melhorada. E um outro estudo que eu estou envolvido atualmente tem a ver com você ter fontes limpas de energia, né? Quer dizer, então, por exemplo, de toda a energia que é consumida no mundo, uma grande parte é consumida a partir de transformação de calor em energia elétrica, né? E toda vez que fontes térmicas de energia são empregadas, existe sempre muita perda de energia para o ambiente. Isso é uma lei da natureza que você não consegue transformar todo o calor em uma energia aproveitável, vamos dizer assim, né? Então uma das coisas que a gente está pesquisando é tentar melhorar, né? Os chamados geradores termoelétricos, né? Que são materiais que vão pegar esse calor que não é utilizado e transformá-lo em energia elétrica diretamente. Todas essas duas áreas que eu mencionei, elas envolvem uma computação de alto desempenho, sabe? Porque a gente precisa simular sistemas que são complexos, né? Que necessitam de um cálculo realmente intenso, né? Então essa essencialmente são as duas coisas que eu tenho feito mais recentemente. Nós, na verdade, nós temos assim projetos, né? Junto à FAPESP, né? Já desde os anos 2000, né? Então este projeto agora é o quarto projeto que nós temos e a gente vem conseguindo, né? Comprar essas máquinas cada vez de mais alto desempenho, né? Então esse projeto agora em particular, a gente conseguiu um cluster, né? Que tem perto de 900 processadores, né? Colocando a gente num patamar diferente do que a gente tinha antes, né? Assim, em termos de desempenho, né? Então acho que isso era o nosso grande objetivo, né? Claro que as outras, os outros clusters que a gente tem continuam funcionando, né? Então a gente vai fazer perguntas mais ambiciosas, né? Tentar estudar coisas que a gente não tinha, ou não tinha condições, ou não tinha pensado antes. Então esse é o quarto projeto já e a gente vem, né? Ao longo do tempo, conseguindo máquinas mais e mais potentes, né? Mais e mais eficientes, né? Que tem maior poder computacional. Uma coisa que acontece é o seguinte, se você chegar para o pessoal da nossa área, não importa o tamanho do computador que você consiga. A gente sempre vai dar um jeito de usar tudo, de esgotar os recursos, né? Então a ideia tem muito isso, né? Tem uma ideia de você entender determinados processos ou determinados fenômenos e isso daí parece muito como se fosse uma história policial. O que é que está causando aquilo? Qual que é o, né? O culpado, quais são os culpados de uma determinada coisa, né? Então essas pesquisas que nós fazemos têm um potencial, né? Assim, de aplicabilidade, mas tem também todo uma coisa de um apelo de pesquisa, de investigação, realmente.